No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez tem um nome muito especulado e pedido aí pelos torcedores gremistas Felipão, o que se tem sobre Felipão e o porquê da torcida estar pedindo o nome dele Vamos falar sobre isso neste vídeo e a minha opinião também sobre a chamada de Felipão de volta para o Grêmio E a saída do Thiago Nunes tão cedo, será que é uma boa? Vamos falar sobre tudo isso, mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela loja KR Sports Lembrando que o link da loja está na descrição, é uma loja especializada em camisas de time Tem a camisa do Grêmio, a nova, cara lá não falta camisa para vocês escolherem E tem a nova aqui ó, a do tricolor, personalizadinha, eu tinha comprado ela há muito tempo já né, antes do Douglas Costa chegar Já estava aí com o nome Douglas Costa 7 né, com o número 7, mas em breve vou estar comprando outra lá porque eles me deram um cupom de desconto né Inclusive o cupom é NOTEG, vai estar aí na descrição para vocês também conseguirem utilizar esse cupom e ganharem aí desconto na sua compra E hoje eles me deram aqui uma camiseta nova, essa é a do PSG, camiseta do Neymar cara, excelente a camiseta, excelente qualidade, olha isso velho Na moral, ó, muito brabo, muito brabo, vem com tudo, etiqueta Etiquetinha, tudo devidamente, aí, mano, na moral, muito certinho Aqui ó, o número da camiseta aqui com o logo da Ligue 1 né, da Liga Francesa Então cara, o negócio tem muito detalhe, muito trabalhado nos detalhes E é aquilo né, gurizada, corre lá e compra a tua camisa que você não vai se arrepender Loja KR Sports, compra a tua camisa também Então gurizada, vamos dar continuidade, agora já estou devidamente trajado a camiseta da da KR Sports né, a camiseta do PSG Muito da hora, então, mano, vamos continuar falando sobre a situação aqui do Grêmio Porque cara, tá crítico né, a gente achava antes né, alguns achavam né, eu não achava tanto né Que o problema do Grêmio era o Renato Que era o Renato, era o Renato, era o Renato Beleza, tinha algumas incomodações do Renato Tinha algumas implicâncias aí, algumas insistências na verdade Que ele tentava, tentava alguns jogadores, a gente, não cara, não é esse jogador pra colocar Ah, não é esse jogador pra colocar, ele vivia insistindo até que fomos aí eliminados da Libertadores E consequentemente, Renato Bartalupi deu adeus ao Grêmio Veio o Thiago Nunes, Thiago Nunes que começou muito bem, a gente achou que ele estava se acertando Mas começou a fazer muito rodízio no Grêmio, muito rodízio no time Óbvio que pelo lance de ter tido casos de Covid, ia acontecer isso Mas agora que os jogadores estão recuperados, os titulares, o próprio Thiago Nunes ainda não acertou o time E com o lance do Breno ter ido pra seleção brasileira olímpica Ele colocou Paulo Vitor, sendo que já viu o Gabriel Chapecó jogando muito bem Já viu o Adriel jogando muito bem E aí ele insiste ainda em Paulo Vitor Esse é um goleiro que a gente já não quer mais no Grêmio há muito tempo Eu já falei em vídeos aqui Mas enfim, o vídeo é só pra contextualizar a questão do Filipão Muita gente pede o Filipão Cara, eu adoraria ver o Filipão Tem gente que fala, ah não, ele já é aposentado É treinador que não serve mais pro futebol atualmente Mas cara, não existe isso, cara Treinador, cara, quanto mais experiente fica Melhor ele é, minha opinião, tá É óbvio que temos treinadores hoje novos que são muito bons, com certeza Mas o Filipão tem história no Grêmio O Filipão é gremista O Filipão, cara, só pra vocês terem uma ideia Ele foi um dos caras que deu a oportunidade de ir pro Jeromel O Filipão revelou jogadores importantes pro Grêmio Então ele é um cara que hoje ele encaixaria muito bem no time Mas tem duas coisas, tá, gurizada Primeiro, vale a pena correr o risco De queimar uma demissão de técnico Queimar um treinador Pra arriscar no Filipão Porque lembrando, tem a regra do Brasileirão A partir desse ano Que os times não podem ter mais de três técnicos no ano Ou seja, começamos com o Thiago Nunes Tá, a gente pode demitir o Thiago Nunes pra trazer outro Beleza, vai vir o Filipão Daí não dá certo o Filipão Mano, demite o Filipão e traz outro Já era, irmão Não temos mais como demitir esse outro Se demitir o outro Aí tem que ficar com um treinador do time Ou algum funcionário do clube, né No caso, algum auxiliar técnico Ou preparador Sei lá, mano Preparador físico Sei lá, qualquer funcionário do clube Pode assumir A posição de técnico Mas o Grêmio não poderia, né Ou qualquer time não poderia Contratar outro jogador Outro treinador, desculpa Então, será que vale a pena correr esse risco? Mas aí vem a outra parte, né O ponto 2 que eu falo Mas será que vale a pena correr o risco De continuar com o Thiago Nunes E daqui a pouco vai ser tarde Demais pra trocar de técnico? Também tem isso Mas agora eu tenho um terceiro ponto Mas será que o problema é realmente o técnico? Será que é realmente o treinador? Ou é esse lance de ficar testando Insistindo em Paulo Vitor Em Lucas Silva Em Cortes Vem lá de cima É uma... É um pedido lá de cima É aí que tá, cara Lá dos superiores, né Porque se for isso Qualquer treinador que entrar no time do Grêmio Vai ser comandado aí Pelos superiores E não vai conseguir ter aí O seu... A sua... Liderança, né Dentro do grupo, né Dentro do grupo Ah, esse jogador vai jogar Esse aqui não vai E a gente quer ver essa mudança radical, cara A gente quer ver essa mudança radical O Filipão Eu acho que ele teria muita moral Então vem esse ponto Na minha opinião O Filipão teria essa moral de Não, esse aqui não vai jogar Ele é casca grossa Ele é gremista Ele, se ele quiser, ele manda ali nos Nos funcionários Que tão ali hoje, entendeu Uma grande maioria Os jogadores, então, nem se fala Então o Filipão tem uma moral É tipo o Renato chegar no Grêmio de novo Porém o Renato não sei o que acontece Era por muita amizade do Romildo Mas insistia em jogadores Que hoje estão sendo insistidos aí Por Tiago Nunes E a gente vai ver o que vai acontecer No decorrer dos jogos Deixem nos comentários A sua opinião Filipão, cabe no Grêmio hoje? Ou vamos esperar o Tiago Nunes Ir bem ou ir mal? Beleza, deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Vai lá na KR Sports Pra comprar a tua camiseta de time Tem camisa de qualquer time do mundo E obviamente, né Do Imortal Tricolor Valeu, um abraço Falou e fui Tchau Tchau